Fala galera que se liga no canal JFMotos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Dando prosseguimento galera, aos vídeos falando sobre ferramentas para oficina Que vocês devem comprar primeiro, no caso de iniciar um negócio no ramo da mecânica de motos A gente hoje vai falar das ferramentas especiais No último vídeo eu falei sobre ferramentas comuns As primeiras ferramentas que vocês devem começar comprando para iniciar o seu negócio No ramo de mecânica de motocicleta, beleza? Aqui em cima eu vou deixar o card do vídeo anterior Se você não assistiu, pode ir lá e assistir, beleza? Então o que acontece galera? Hoje eu vou falar sobre as ferramentas especiais Vou falar de um jeito diferente Separei aí por tópicos Para falar em que se encaixa a ferramenta A ferramenta em que vai ser usada na moto Então vai ficar mais fácil vocês compreenderem para que essas ferramentas vão ser compradas Porque são chamadas especiais, beleza? Quem é mecânico já sabe, mas quem está iniciando pode ter algum tipo de dúvida Então eu estou fazendo esse vídeo para tirar algum tipo de dúvida que venha a existir ainda, beleza? Então galera, como vocês podem ver aqui A gente já está com um quadro aqui montado com as ferramentas divididas por autômitos Partes da moto Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo Mas antes que tudo galera, eu vou pedir para vocês clicar no gostei, certo? Porque é isso galera, quando vocês clicam no gostei O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo E que começam a recomendar os meus vídeos para outras pessoas Então me ajudem na divulgação do canal, certo? Só é você clicar no gostei, não custa nada galera, é de graça E vocês não sabem o tanto que vocês estão me ajudando Então clica aí no gostei para nos incentivar a gravar vídeo E divulgar o nosso canal, beleza? Também galera, se você chegou aqui agora É a primeira vez que você está chegando aí no canal Não conhece o nosso trabalho, assiste um dos nossos vídeos Também se inscreva aí embaixo E ativa galera, o sininho que também está aí embaixo, certo? Quando você se inscrever o sininho vai aparecer Você vai tocar no sininho para marcar as notificações Porque o YouTube galera, está bugado Então mesmo você marcando o sino de notificações Ele muitas das vezes não envia a notificação do vídeo que eu acabei de postar E quando eu entro em live Ele também não avisa que eu estou em live, certo? E imagina se você não marcar, então é que ele não vai avisar mesmo, entendeu? Então é importante você deixar o like Se inscrever se não é inscrito e marcar o sino de notificações Beleza? Valeu galera, com toda a força Então, tendo dito isso, vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo Vamos lá Vou dar só uma viradinha aqui na câmera Para ficar melhor para a gente falar, certo? Beleza, aí está perfeito Então o tema de hoje é ferramentas especiais E eu já separei aqui para o tópicos De uma forma mais organizada, certo? Vamos começar falando galera Das ferramentas que vocês vão precisar Para trabalhar na parte da suspensão linhanteira Beleza? Na parte da suspensão linhanteira Vocês vão precisar de um desmontador de bengalas Isso aqui são vários, certo? Beleza? Lembrando que você pode fazer um desmontador de bengala Com um ferro de meia polegada Para prender a fralda lá embaixo Quando você desrosqueia o parafuso, certo? Além, que tem no final da bengala Das motos Honda O sistema da Lander Da Yamaha é um pouco diferente Mas aqui eu estou me baseando Aqui nas motos da Honda, certo? Então beleza Você vai precisar também de um saca retentor Das bengalas, certo? Também dá para você tirar sem ele Dá No copo ali Você Pega uma chave de fenda Uma chave de fenda grossa Né? Protege aqui com pano Prende na amostra Se você tiver amostra Bota um pano aqui No beiço da bengala E vem com Uma chave de fenda grande E grossa, certo? Fazendo uma alavanca aqui E o pano é para proteger o copo Para não danificar E você vai conseguir Extrair ali O retentor Mas se você puder Comprar o retentor O saca retentor É melhor, certo? Então tudo que a gente pode comprar A gente não vai fazer A gente vai e compra, beleza? Mas se você está começando Não tem condições Se quer começar Dá para fazer, galera Certo? Então O terceiro item da bengala Que você vai precisar Para mexer Trabalhar na parte Da suspensão dianteira É o Aproveita milimetrada Para mexer na coluna de direção Para trabalhar nela Né? Coluna de Coluna de direção Aqui, galera É Nada mais é Que a caixa de direção Certo? E o nome técnico Na parte da motocicleta Chama-se Coluna de direção Então Para você trabalhar nela Você precisará De uma Chave para Porca cilíndrica Certo? Que é aquela que vem em cima Que dá o aperto Na caixa de direção Você vai precisar Para não ter que estar Batendo Dentro de ficar Porca cilíndrica Certo? Então você vai precisar Também de um instalador De bacias Do chassi Que as pistas Da caixa de direção Isso aqui também Vai ser vários Beleza? Aqui você vai precisar De vários O instalador Vem com vários Melhor dizendo Que é para Acabar em várias motos Porque a pista de rolamento Com uma ferramenta caseira Com uma ferramenta caseira Com uma rosca Barra roscada De meio polegada Com um rolamento Aqui Outro rolamento Em cima E duas caixas de direção Um embaixo E um em cima Velha Caixa de direção Velha E eu vou rosqueando E eu vou rosqueando Com o parafuso Aqui E ela vai Entrando no aperto Certo? Quem não assistiu Esse vídeo Lá O vídeo Está indo Legal Pode ir lá E assistir Beleza? Agora vamos falar Aqui Para você mexer Aqui na suspensão Vamos para cá Vamos partir para cá Já falamos Aqui da Coluna de direção Agora vamos Vim para cá Para a suspensão Traseira Aí nessa Suspensão traseira Aqui nós vamos Adiantar e vamos Falar também Na corrente Coroa e pinhão Beleza? Na suspensão traseira Você vai precisar Do compressor Da mola Que é para você Comprimir aquela mola Conseguir desmontar Para fazer algum tipo De reparo Na suspensão traseira Certo? Então você vai precisar Aqui do compressor Da mola Da suspensão traseira E para a corrente Você vai precisar Do sacapino Da corrente Beleza? Isso aí também São dois tipos Ali de sacapino Que você vai usar Na corrente Lembrando que eu tiro Também sem essa ferramenta Beleza? De forma caseira Eu também tiro aqui Os pinhos da corrente Mas é bom ter Beleza? Para você tirar Os pinhos da corrente De forma mais fácil E rápida Ágil Beleza? Então aqui Nós vamos falar aqui Vamos voltar para cá Para ficar uma coisa Mais dinâmica Aqui Na instalação Da ignição E sistema de carga Você vai pensar De que? Para você mexer Trabalhar Mexer 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 É curioso Nós trabalhamos Para trabalhar Na instalação Da moto O chicote Elétrico E na ignição E sistema de carga Você vai precisar De que? Do multímetro digital Certo? O multímetro digital Você encontra baratinho Aí Com torno de 25 reais É o mais barato Que eu encontrei No mercado Aí tem vários modelos Mais caro Mais precisão Melhor Mas o multímetro Aí você consegue Fácil Você vai precisar De uma caneta De polaridade Para você Ver qual é o fio Positivo Negativo Galera Vá por mim Essa caneta de polaridade É uma mão na roda Me ajuda aqui mais Na instalação da moto Lembrando que Uma resta Vou deixar aqui Uma observação Certo? Nessa aqui Deixa eu pegar Outra caneta aqui Só um minuto Uma observação Que eu vou deixar Aqui nessa caneta De polaridade Galera Não pegue Essa caneta de polaridade Com Com aquelas canetas De polaridade digital Não Eu não recomendo Porque ela dá Uma doideira Eu prefiro fazer Uma Caseira Do que Comprar aquela digital Certo? Que mede Tensão e voltagem É dessa que eu estou falando Aquela que apenas Liga uma luz vermelha Para positivo E uma luz verde Para negativo Beleza Mas aquelas que vem Com medição De tensão Meu amigo Que lá me dá Uma dor de cabeça Danada Então Tem me ajudado muito Terceiro item É o saca magnético Aqui também são vários Entendeu? São vários sacas magnéticos Que você vai precisar Aqui também são vários Beleza? Até escrevi aqui Até coloquei aqui Mas são vários aí Só para afilizar Beleza? E aqui ó Carregador de bateria Que você vai precisar A moto chega sem carga Para você começar a mexer Na afiação elétrica Na moto Você vai precisar Que a bateria esteja carregada Para você saber Se a moto está gerando Vai precisar Que a bateria esteja carregada Para ver A questão da ignição Vai precisar Que a bateria esteja carregada Então Entenderam, galera? Então aí Já está dito aí, galera Na parte da instalação elétrica Em definição De sistema de carga Você vai precisar Desses quatro itens Multímetro Caneta de polaridade Saca magnético E carregador de bateria Vamos voltar para cá Vamos falar aqui Da parte de cabeçote Certo? Cabeçote Para trabalhar aqui no cabeçote Vai ser indispensável O uso do torquímetro Certo? Torquímetro aqui é uma ferramenta Dispensável para torquiar o cabeçote Porque quando você vai Torquiar ali o cabeçote Tem danado para acontecer De você espanar a rosca Dos prisioneiros, certo? Ou então dar a perda de menos E ficar vazando óleo Beleza? Então é essencial Você dar o torque Especificado tendo o manual Usando um torquímetro digital Ou de vareta Certo? O outro item Para você mexer no cabeçote Para você trabalhar no cabeçote É a O compressor das bolas de válvulas Você vai precisar Do compressor de bolas de válvulas Para você tirar a chaveta Que prenda as válvulas Certo? E o outro item Você vai precisar também De um jogo de lâminas Em milímetros Milimetrado, certo? Para que você Quando fizer a parte de força Montar todo o cabeçote ali Torquímetro Torquímetro Montar as válvulas direitinho Você dar a folga de válvulas Com o jogo de lana A folga também é especificada Pelo manual do serviço da moto Ok? Você vai precisar De esses três itens Para mexer na parte de embreagem Trabalhar Na parte de embreagem Você vai precisar De uma chave castela Várias Por que várias? Porque São diferentes Para soltar O fio de centrífilo ali A chave castela Vai servir para isso Então Eu faço com E eu e vários mecânicos Fazem com uma bengala Da 150 Você encerra E faz uns dentes Nela ali A bengala da 150 Vira Uma chave castela Para a Titã 125 A bengala da Titã 125 Ela serve Como chave castela Na Titã 150 Então essa é a inversão aí Uma da outra Beleza? Então dá para fazer Mas se você tem condições de comprar Mas se você estiver começando É bom você fazer Agora se você já Tem um dinheiro reservado Só para isso Para dar início Ao seu negócio À sua oficina Então já compra logo A chave castela São vários Beleza? Fixador de embreagem Beleza? Fixador de embreagem É aquele que vai Nos parafusos da embreagem Você tem os parafusos ali Das molas Coloca ali o fixador Para segurar Para poder Soltar a porca Lá de dentro Da embreagem Então você vai precisar Do fixador Lembrando que tem Outro jeito de soltar Mas aqui o Viga Para incentivar O uso correto Das ferramentas E dos equipamentos Beleza? E por último Para você mexer aqui Trabalhar na embreagem Você vai precisar também De uma chave de impacto Para que essa chave de impacto? Para soltar aqueles Aqueles parafusos Filhos do filtro centrífugo Ali é ali É dor de cabeça Quando você pega aquilo ali preso E a maioria deles Vem do jeito Que dá trabalho Para você virar Então você vai precisar De uma chave de impacto Você coloca lá Dá uma pancadinha Na cabeça da chave de impacto E isso vai refletir Lá no parafuso Soltando de forma fácil Beleza? Então esse aí É mais um vídeo J.F.Moz Não esquece de curtir O nosso vídeo De deixar um comentário Positivo ou negativo Seja ele De espécie que seja Mas comenta Eu curto o vídeo Se inscreve Se não é inscrito E compartilha Se for possível Então os próximos vídeos O próximo vídeo A série de ferramentas Para quem está começando No ramo de mecânica de moto Montando oficina E coisa e tal A gente vai falar Sobre equipamentos Partimos das chaves comuns Passamos pelas ferramentas Especiais Claro que tem outras Tem mais Mas isso aí Dá para você montar Começar a sua oficina De boa Lembrando que isso é vídeo Para quem está começando A oficina Beleza? Então vai dar de boa Para você montar A sua oficina Com essa lista De ferramentas Que eu estou passando aqui O próximo vídeo Eu vou falar sobre Equipamentos Valeu? Então desde já Agradeço a sua presença Aqui assistindo o vídeo E é nóis André Silva J.F.Moz Um abraço a todos É nóis E é nóis